Olá pessoal, eu sou a Spartanidade e bem-vindos a Unravel. Unravel é um jogo que já foi lançado no ano passado. Foi feito por um estúdio sueco, Cold Hood Interactive, e depois consequentemente foi produzido ou foi lançado pela EA Electronic Arts. O Unravel, e pelo trailer que eu vi, nós jogamos como um novelo de lã. Somos um pequeno Yarn, acho que é assim que se diz. Temos como principal objetivo, isto aqui continua, mas não sei porquê, eu vou para continuar na mesma. Temos como principal objetivo criar ou recuperar os laços de uma senhora, que é esta velhota aqui, que aparentemente se encontra sozinha aqui nesta casa, suposto. Aqui ele estava a continuar porque eu entrei no jogo e apareceu esta parte. Se os gráficos estiverem assim, aparentemente estão, a segunda trailer está espetacular, meu Deus. Ok, temos ali uma criança a brincar com o novelo. E este possivelmente somos nós. É, não é? Oh, f***! A sério! Ok, como podem ver os gráficos tão fabulosos, meu Deus. Isto é quase que parece um cartoon. Deixa-me aumentar aqui o som. Ok, então temos aqui o nosso pequeno Yarn. Ok, vai para saltar. Olá! Muito bem. Ora, tu estás a puxar... Ui! Estás a puxar a corda? Ok, isto atira. Fazes mais alguma coisa, Yarn? Ah, o que é isso? Não sei. Ok, então vamos lá. Uuuu! Que bonito! O que é o X? Temos para ver. Oh, estúpido. Não dá para virar isto? Não. Ah, sim, ok. Oh, ok, ok. Então isto, aparentemente, são fotografias da memória. Quer dizer, as fotografias são sempre umas memórias. São sempre uma memória, não é? São imagens que possivelmente a gente vai ter que desvendar. É isso? Falei qualquer coisa vermelha, não sei se sou eu exatamente. Ou é isso, ou são capítulos. À medida que vamos avançando. É, meu Deus, tantos. À medida que vamos avançando, eles vão aparecendo. Então, para chegar ao final. Acho que não, não é? A merda parece que não tem fim. Ok, então vamos embora. Ora, pois temos aqui uma casa de fotografias e tal. Uma florezinha toda gira. Isto é o que parece que é 2D, portanto é sempre... O que é isto? É 2D, portanto é sempre para andar. Sendo que temos que ultrapassar vários obstáculos. Será a primeira memória? Opa, então, onde eles foram? Será que aconteceu alguma coisa? Temos a velhota, tínhamos aparentemente... Deveria ser o marido, não sei. E, opa, estamos lá fora. E duas crianças. Não sei se eram... Ai, que espetáculo, meu Deus. Está muito fixe, a forma como eles... Olá, posso te apanhar? Hein? Não. A estrutura que eles arranjaram aqui para o... Para o visual. Tipo... Uou! Para o visual, bem que deram esta parte aqui, junto ao yarn, bastante definida. Depois temos todo o fundo desfocado. Está muito bacana mesmo. Está muito bacana mesmo. Opa, estamos a emagrecer. Estamos a perder o fio. Então. Se eu perco o fio, será que... Opa, então... O yarn. Olha, então isto dá um nó. Puxa esta merda. Oh, ok. Uh... More left. Perro. Isso é muito coisíssimo. Ok. Haha, está fixe. Ok. Becana. Então conseguimos... Então possivel... Uh? You will jump higher and further if you run. Uh! Boa. Então possivelmente durante o caminho vamos encontrando pequenos novelos. Hold and Grave Sings. Ora B. Pequenos novelos, não é? E agora... Uh... Ah... Ok. Então agora... Puxa isto, não é? Ah, o Unrival também é um... Um jogo em que não vai ter falas para a mãe. Para a lenda é minha. Além da pala. Não vai. Acho que o objetivo é mesmo esse. É mostrar... A história... Ui! Crassos. Mostrar a história das memórias. E então não... Não temos aqui diálogos. Hum... Não temos aqui diálogos. Ah, está ali. O que é isto? Um miúdo? Não. Estar ali a pescar. Ah não! Golfo. Oh... Ok. Então temos a nossa primeira... Nossa... Ah... A surface está splittered like this. Can be climbed. Use the left stick to climb. Então podemos trapar... Ah, fixe. Nossa primeira memória. Ali com a criança. Press it to jump. Oh, caraças. Não morras, hein? Mas não sei se tu mortes. Tu mortes, não. Oh, Jesus. Eu e as plataformas. Oh, caneco. Ah, boa. Olha aí no velo. Isso. Ok, o que é que faz aqui? Press X. Tu atacas. Oh, espera. Try making Diana a breach. Ah, fixe, fixe. Ok, agora. Vem cá em cima. Sim, agora. Minha para a Eren be right. But this will work too. Hold the shift down and release the slingshot. Ah, agora temos uma fisca. Rima, you guys. Ah, não, deve ser outra vez daquelas coisas. Vem. Ok. Põe-me também. Piu, mamaçã. Não faz mal. Fisca. Uh, carasso. Oh, ioi, ioi. Ok, puxada aqui. Nada para baixo. Yeah. Ok. Remember your last. Sim, que tem o meu last. Puxa aí, puxa aí. Eeeem. Puxa, puxa. Ah, bicho. Então, e aí, põe aí, não. Ok, agora andas para baixo. Boa. Fisca. Boa. 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 Isso, mas... Ah? Press jump, pull the stiff. Pull the left stiff down and press A. And jump down for each platform. Ah, ok, ok. E aqui posso usar isto para descer? Uh, não caias, ah? Valeu, vou fazer o rapel. Muito bem. Opa, estamos a ficar sem linha outra vez. Onde é que há linha? Precisamos de linha. Se do ripple light... Ah, estou a ver, estou a ver. Ah, como é que faço isto? Boa. Venha isso. Nice. Que que te come back to this level? Ok. Fixo. Então, aquilo também salva isso. Ahm... O que é que estás aí? Ah, ok. Assim depois posso continuar dali. Uh! Ok, não se passa nada. Ahm... Uh! Oh, graças! Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Vai, vai, foge, foge, foge. Quer ver, eu não sei se tu sabes nadar. Sobes nadar. Ah, sabes. Não, não sabes! Garças, pá. Ok. O que é que eu via de querer agarrar isto? Ah! Pera aí, por isso que eu já consigo atirar as... Merda, anda quieto! Ah, agora eu posso puxar, né? Puxa isso! Boa, boa, boa! Já consegui! Então vou encher, vou ter que encher... ...montei esta porcaria... Senão vamos morrer outra vez, né? Ok, puxa isso! Vamos, mais uma maçãzinha! Erro, claro! Queres que há aqui em cima? Deve para coger! Ok, quantas é que precisaremos? Se calhar melhor levar todas, não? Uuuuh! Não! Posso empurrar, não? Agora é mais fácil! Ah, por isso? Isso, empurrei-se tudo, vai! Força! Força, querido! Muito bem! Ora, deve chegar, não? Ok, vamos por aqui tipo assim... O que vais chegar? Ah! 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 Mu� os piens... Ah! Ah! Oh! Não rodes. Não! Ah, boa! Vamos embora... Aメis... Não importa... Ah! Bem過... Que vai chegar lá! uma águia, oh graças, não me ataque já em seu amigo, ok temos a chegar uma casa, agora temos aqui uma espreguiçadora, o que isto acha, oh, boa, peito, barbaleta, não, 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 não cai, oh, graças, o que estas a fazer, oh, não tenho linha, como é que vou buscar linha, em baixo não, oh, espera, está ali, está ali, está ali, como é que vou buscar a linha, ali, espera, já sei, tem que ser para o outro lado, vamos lá, aqui, boa, boa, tem que puxar isto, não, não vi isso, ok, linha, boa, então, quem disse que era para ficar ali, linha, posso ir agora por aqui, se calhar posso, ok, ai, muito bem, ah, estes gráficos vou vos apontar, ainda mais linha, ok, deixas aí uma coisa e tal, ah, tudo bem, tudo bem, se passa nada, ok, chegamos aqui, o que posso fazer agora, ocorre não, ocorras isto não, não, então o que faço, ah, sei que tem que ir aqui buscar alguma coisa, Hum, peraí. Que fixe, pô. Ok. Bora. Então tem que matar isto, é? Ah, deve ter que puxar. Isso, puxa, puxa. Ok, vou lá pra cima, isso. Agora é abrir ali. Ui, eu me atropelos, ah. Então. Caralho, isso. Isso, isso, mantém, mantém aí. Mantém. Oh, caras, vai-me acabar a linha também. Então e agora? Então e agora? Não dá pra enrolar isto um bocadinho? Isto enrolar um bocadinho. Ah, boa. Nice, muito bem. Ora, ui, está ali uma coisa. Ah, tens aí umas coisinhas, não desejo nada a ninguém. Ui, peraí, já ia fazer a janera. Ok. Está ali mais um laço. Bora, Tarzan. Ah, tens-me morrendo. Mas espera, até aqui, onde é que está aquela coisa? Quero apanhar aquilo, pá. Como é que eu apanho aquilo? Será que consigo daqui, não? Não. Vou apanhar aquilo. Boa. Isto. Não é nada? Não sei. Boa. Bom, ok. Isto. Ora uma menina. Ah, numa casa da árvore? Ok. Então, temos mais uma... Posso fazer aqui alguma coisa? Oh, graças, pá. Temos mais uma... Temos mais uma moria? Ok. Eu não posso subir. A família é da... O que é isso? Ah, tem aqui uma coisa. Posso puxar isto, não? Aparentemente não. Desiste de andar. Aparentemente as morias que a gente está a ter são da família da velhota, não é? Só não percebe se são filhos, são netos... O que é que são? Não, não. O que é que é? O que é que é? Um chugú? Um raccúnio! Que giro! Calma a merda! Mas estamos a seguir. Estás a seguir. Vamos passar aqui. Ok. Vamos por aqui. Assim. Ok. Aí novamente. Ah, porque não estava bem. Ok. Então agora já dá, não é? Ah, boa. Boa. Porra aí, merda. Vamos lá, Jarn. Boa. Agora vais ficar aqui. Olha que quer tanto jeito, mas... Ei, boa. Opa. O que era aquilo? Um pombo? Um pombo aqui na árvore. Tô, tu, tu! Opa, opa! E, porra... Opa, opa! Opa, opa! 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 Todo! Opa! 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 Caraca! Ok! 20! Faz nada? Agora vamos subir ali. Sobe! Não sei se é para fazer isto, mas eu vou fazer a mesma. Dá ou não? Solta! Deu! Não dá nada! Aha! Isso! Aqui para cima! Não caias! Posso puxar aqui? Oh! Não! Não! Ah! Ok! Vamos lá! Sol! Oh! Caraca! Filho da mãe! Puxa! É isso tudo! Ah! Não caia já! Por aqui não! Ah! Vixe! Outra moidinha! Não sei! O que é que está aí em cima? Estás a dar para cima e porquê? É para cima e temos que ir? Estás a dar para cima e porquê! Estás a dar para cima e porquê! Destruímos esta merda toda! Ah! Ah! Vai assustar a tua prima, ó Jan! O que é que está a contar? Ok! Estamos cá fora! Conseguimos sair ali do barrigão! Está bem! É giro! O que é que a gente faz com isso? Acabámos a primeira parte! Será? Ah! Que giro! Ok! Agora... Temos pelo menos duas ou três memórias, não é? Que nós apanhámos! Ok! Deixa eu ver o livro então! Uh! Twisted and Wheat! Que lindo isso foi! When it was new! Esta letra é difícil! And how beautiful it still is! Even though, time has made it different! Haha! Yeah! Tá fixe! Ok! Então são minhas memórias aqui da velhota, da avó! Temos aqui as duas crianças a brincar! Ok! Aqui a brincar ali com a fita? Não! Pode ser um... É um estilo de uma escavadora! Ok! Também passámos por ali! Pelo arco! Pelo girassol! O baloiço! A borboleta! O que é isto ali! Paz! Aqui era onde estávamos presos! Possivelmente! Ah! Ok! Então acabámos o primeiro capítulo! E agora iremos certamente para um novo capítulo! Né? Deve ser! Ok! Já colocámos ali uma flor! Ok! Muito fixe! Está muito giro isto! Bem pessoal! Eu vou ficar então aqui pelo primeiro capítulo! Em princípio será o primeiro capítulo! Se isto são capítulos! Epá! Temos capítulos e nunca mais acabam! Ah! Andando lá para a esquerda! Temos este! Não é? Que está feito! Ah! Temos um! Um! Dois! Três! Acho que isto não acaba para! Quatro! Ok! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Mas isto não acaba? Dez! Oh! Meu Deus! Onze! Capítulos! Ok! Ah! Epá! Espero que isto não dê um por vídeo! Senão vamos fazer aqui onze vídeos! Não! O jogo até está muito fixe! Pelo menos graficamente está magnífico! Mas pronto! Deem muitos vídeos! Se calhar vou ter que esticar os vídeos um bocadinho! Até os 60 minutos! Logo-se ver! Bem pessoal! Espero que estejam a gostar aqui dos vídeos do canal! Se tiverem algum vídeo que queiram ver no canal! Ou algum jogo que queiram sugerir! Se estejam à vontade! Deixem aí nos comentários! Eu tentarei fazer o vídeo desse jogo! Continuem a darem os vossos likes! Partilhem e subscrevam o canal! É isso! Enquanto a vocês! Beijo-vos no próximo vídeo! Tchau!